Vou dar mais um Chega o sucesso do Rio, Alfredo Bora aqui atrás, maluco Foi, foi no carro, Alfredo Eu te vi entrando dentro daquele motel E esse sim, eu vou É pra dançar Para a gente se ver, derrota o Davi Pra ele chegar em casa, você que sabe o meu tipo aterro Eu pensei em pegar, mas a minha boca eu fiquei alado Naquela missão não tivemos amor e você me levou ao céu Comigo você era indecente até que provasse contrário Mas o meu gozo nada me dizia Pra eu te seguir no ar E quando cheguei naquele lugar, vi o carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto E eu é que pensando E eu coisa nenhuma Não me leve a mão, mas solta embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas solta embora E nunca mais irá bater em minha porta A roda do tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Ela está dando arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Leva a mão, mas solta embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas solta embora E nunca mais irá bater em minha porta E não me leve a mão, mas solta embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas solta embora E nunca mais irá bater em minha porta É pra dançar A roda do tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas solta embora Não me leve a mão, mas soltacka Meu coração já tem um novo amor agora Eu sei Vai defender o nome Não me leve a mão, mas solta enrollment E nunca mais irá bater em minha porta Não me leve a mão, mas solta Barack O coração já tem o meu valor lá Eu não me lembro a mão, eu sou de fora E nunca mais irá bater em minha porta Puxa baixo e velar Volta a vaqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Grava o vídeo, cedês Ipi a pi Pare de atras, maluco Luta com a gente Desce com a tarde Hoje eu caí do cavalo Tão pior, foi derrotado A minha vaqueira me deixou Boquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi pra mim fez erotar Volta a vaqueira Volta a vaqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho Pra todos os caminhoneiros Pra todos os caminhoneiros apaixonados Volta a vaqueira Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado O campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaqueira pro cachaça Bebo, 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 bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi pra mim fez erotar Volta a vaqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Eita, forrasou menino Isso é forra de cabra, macho, velho e costalinho Eita, vai ferrar de matar Oi, o nome da cação é oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando o tio Para dançar Para dançar Para dançar no bolinho Lê com nós Busca nova Vem de ser negra Entre ser só sinto amigo e dançar E vira o senhor Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar da sua mão E não pudei te levar pra casa E tá tão perto assim de seu amor que não pudei Vem de ela E se um dia você me chamar A conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então é só amizade Esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando o tio Te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E me disser oi E me disser oi E me disser oi Bora, Alex! Seja só sinto amigo e dançar E vira o senhor Hoje é que eu vou dar Todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar De sua mão E não pudei Te levar pra casa O rigatão vento Acende seu amor E não pudei Ei, já lá Mas se um dia você me chama Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então essa amizade esqueça E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só, oi No meu peito gritando te amo Oi! 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 Gosto das suas mãos atrevidas, seu olhar maldoso Dessas provocantes que o seu jogo procurou Uou, 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 você é defeito, eu gosto difícil Vou pra errar, pergunto você, quero, na cama passageira Sua tempestade, as a loucura pro quarto, deixa arrasar na rua Usou a noite inteira pra fazer o que quiser Vou te mais uma mentira, que sou diferente Gente que gosta da gente, eu vou acreditar Relaxa, fui, não preciso ficar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite ainda, conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa do cabelo bagunçado Meus fumes misturados, meus olhos passeando no teu corpo Foi mais uma noite ainda, conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa do cabelo bagunçado Meus fumes misturados, meus olhos passeando no teu corpo O coração me precisa saber E hoje eu tô com você O coração me precisa saber E hoje eu tô com você É pra dançar Gosto, suas mãos atrevido, desse olhar maluco As mãos provocando, desse olhar maluco Uou, 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 uou Você é um defeito, eu gosto de piso E pra rapidez, eu quero A cama passageira, a sua temperatura Faz a loucura pro quarto, deixa arrasar na rua Usou a noite inteira pra fazer o que quiser Vou te mais uma noite inteira Com o pé do cabelo bagunçado Com o pé do cabelo bagunçado O perfume misturado, meus olhos passem O coração me precisa saber E hoje eu tô com você O coração me precisa saber E hoje eu tô com você E hoje eu tô com você Faz um sucesso pro barulho Vai tocar em forró, vai Canta música, anda a solidão, vai Oi, não sei se me conhece Mas eu moro aqui do lado O meu e o do onde tem um homem abandonado Eu também já passei Dessa situação Ouvi desse botão E lembra desde o dia que ela foi embora E desde aquele dia o meu peito chora Eu vim aqui pedir pra desencar o som Apenas pra trocar esse modão que tá doendo Nosso potente, essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrido Esse andar agora chama a solidão E pra acabar meu coração que tá doendo Nosso potente, essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrido Esse andar agora chama a solidão Mais uma dose pra acalmar meu coração Não sei se me conhece Mas eu moro aqui do lado No mil e o do onde tem um homem abandonado Eu também já passei Dessa situação Eu vim desse botão E lembra desde o dia que ela foi embora E desde aquele dia o meu peito chora Eu vim aqui pedir pra desencar o som Apenas pra trocar esse modão que tá doendo Nosso potente, essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrido Esse andar agora chama a solidão Mais uma dose pra acabar meu coração E tá doendo Nosso potente, essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrido Esse andar agora chama a solidão Mais uma dose pra acabar meu coração E tá doendo Nosso potente, essa saudade é só bebendo No mil e nove também tem alguém sofrido Esse andar agora chama a solidão Mais uma dose pra acabar meu coração Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papaizinho É esse sim Foi o meu pai que me fez assim Esmantelar de rapariguerinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Esmantelar de rapariguerinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de cantor Da onde chega só É de noite um dia No meio da potaria Alguém me encosta e estourou Vou dar o mato Com a top do meu lado Sou ranqueiro Arramada Onde chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho É conhecido como filho de papazinho É pra dançar Foi o meu pai quem me quis assim E não até lá de rapariguero A minha fama agora aumentou Eu conheci como filho de cantor Foi o meu pai quem me quis assim E não até lá de rapariguero A minha fama agora aumentou Eu conheci como filho de cantor Aonde chega só recebe o noite um dia Veio da portaria o cantorzinho estou Todo arrumado com as top do meu lado Sou radeiro afamado, aonde chego tem alô Alô pra mim, pegou o cantorzinho Alô pra mim, pegou o cantorzinho Alô pra mim, pegou o cantorzinho Eu conheci como filho de papazinho Alô, alô pra mim, pegou o cantorzinho Alô pra mim, pegou o cantorzinho Alô pra mim, pegou o cantorzinho Eu conheci como filho de papazinho Alô pra mim, pegou o cantorzinho 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 Vai, vai, vai Agora vai citar, vai citar, vai citar Agora vai citar, vai citar, vai citar Vai citar o lado, o Sérgio Martins E você vai citar, vai citar, vai citar E o dinheiro vai te pegar Eu pedi o agora, toma, não adianta me voltar Agora você vai citar O capinha da volta, tá no mundo, é na balança E o de chama de balanço, e você vai se apaixonar O capinha da volta, tá no mundo, é na balança E o de chama de balanço, e você vai se apaixonar Vai, vai Vai citar, vai citar, vai citar Agora vai citar, vai citar, vai citar Agora vai citar, vai citar, vai citar Agora vai citar, vai citar, vai citar Vai citar, vai citar E você vai sentar, me sentar, e ninguém vai te pegar Você pediu agora pra uma naquilha, perco, volta Agora você vai sentar, o tapinha da ponta, cadam, bomba, na balança Quem te chama de balança, você vai se abaixar O tapinha da ponta, cadam, bomba, na balança Quem te chama de balança, você vai se abaixar Vai, vai Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar Sentar, vai sentar, vai sentar Oh Dona Maria Deixa eu demorar com a tua filha, vai Dona Maria Deixa eu demorar com a tua filha Vai me desculpando a nosadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me tornou e jogou fã, pincel Deixa eu demorar com a tua filha, pincel Deixa eu demorar com a tua filha, pincel Deixa eu demorar com a tua filha, pincel De camisa larga, de boné pra trás Devei na hora da novela, pincel Deixa eu demorar com a tua filha, pincel Deixa eu demorar com a tua filha, pincel Essa menina é um desenho do céu Oh Dona Maria Deixa eu demorar com a tua filha, pincel 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 Olha o Reginaldo Caldo, rapaz Se quiser degustar o caldinho, ó Procura Reginaldo Caldo Me desculpe, venha aqui decidir Me perdoa os trajes de maluque De camisa larga, de boné pra trás Devei na hora da novela Que a senhora gosta mais, mas perdi Me reclamou com a tua filha, pincel Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais vale é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar a outra casa Oh Dona Maria Deixa eu demorar com a sua filha, pincel Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh Dona Maria Deixa eu demorar com a sua filha, pincel Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Me desculpando a ousadia Eu vou para o pincel Caverão Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Existe magoar a gente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos com brindade E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Gravito, cê deve ser nova Mas eu prefiro que você E passa só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chama É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chama E um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento perdente E se te magoar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos com brindade E um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chama E um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos com brindade E não tivesse no presente Uma pessoa não passa Mas aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um pavor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava E um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer E um aplicativo pra acessar A internet convidei só a novinha, é mais top do Snapchat Em menos de uma semana o aplicativo bombou Até por telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão A mulher só reclamou do que eu não dava atenção E um apelido carinhoso, é mais top do Snapchat E foi aí que começou a escorrilha Ela descobriu assim E é um aplicativo pra cesar Ainda não te convidei só a novinha Mas tô desvete-se Primeiro da semana o aplicativo bombou Até pro telefone a gente fazia amor E é um aplicativo pra cesar Ainda não te convidei só a novinha Mas tô desvete-se Primeiro da semana o aplicativo bombou Até pro telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão A mulher só reclamando que eu não dava atenção E foi aí que começou a escorriar Ela descobriu a senha Vindo cedo é que vai gravar Tô me tapa na cara Tô me puxando o cabelo Panela me batia Eu me travei de risco Tô me tapa na cara E foi aquele quebra pau E a mulher descobriu Meu cabarelo ritual Tô me tapa na cara Tô me puxando o cabelo Panela me batia Eu me travei de risco Tô me tapa na cara E foi aquele quebra pau E a mulher descobriu Meu cabarelo ritual Puxa baixo e levado Melhor é perto da região Hora de mais sucesso Eu treino a rua Panela com meu carro rebaixado Curtindo ao bebê Me encosta o porta A bola arregaçada Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim E a vontade na rua E chamei ela pra sair Ela sentou com o vingageiro Foi cair na farra Fez garrafa de mim Ficou mal intencionada Falou que o banheiro E do nada ela sumiu Quando roubar o curaco Outro cara ela fugiu Da rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um preço Da rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um preço De mulher mais bandida Do coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida Do coração que é vagabundo Vagabundo Que é pra dançar Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Curtindo ao bebê Me encosta o porta A bola arregaçada Eu logo percebi E quando ela olhou pro rio Veio a vontade na rua E chamei ela pra sair Ela sentou com o vingageiro Foi cair na farra Fez garrafa de mim Ficou mal intencionada Falou que o banheiro Que do nada ela sumiu Quando roubar o curaco Outro cara ela fugiu Da rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um preço De mulher mais bandida O coração que é vagabundo 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 Botanque 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 Mo' Botanque Rosi Obrigado.